Quando surge Família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais uma goleada do Sub-17 do Palmeiras, dessa vez na volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. Verdão avassalador na Copa do Brasil da categoria. Goleamos de novo o Sampaio Corrêa, semana passada, vocês lembram, foi 12x0, exatamente, 12x0 para o Verdão contra o Sampaio lá no Castelão, exatamente, foi 12x0 fora de casa. Então, nesta terça-feira, na volta em Barueri, o Palmeiras foi um pouquinho mais econômico, meteu 4x0, então 16x0 no agregado, jogo de quartas de final, confronto de quartas da Copa do Brasil da categoria. O Verdão que tem 34 gols anotados em 5 jogos na competição, né, então espetacular o ataque, praticamente uma média de 7 gols por jogo. Detalhe também para a baliza 0, o Palmeiras não sofreu gols ainda na Copa do Brasil em 5 partidas disputadas. O Verdão, comandado pelo Rafael Paiva, está invicto na temporada, não perdeu também no Campeonato Paulista. E falando em Campeonato Paulista, este time que entrou em campo na terça-feira para enfrentar o Sampaio na volta, foi basicamente o time que costuma disputar as partidas, né, do estadual. Foi um time alternativo, então muitos jogadores que atuaram na ida, não atuaram na volta, descansaram, alguns ficaram no banco, outros com problemas, por exemplo, o Vitor Reis pegou uma virose, acabou não sendo relacionado. Um detalhe interessante, o Riquelme Felipe e o Luíde estão treinando essa semana com o Sub-20, hein, informação importante. O Riquelme já está acostumado com a categoria Sub-20, já deu até assistência por lá, já disputou algumas partidas, mas o Luíde é uma novidade, então vamos ver se nos próximos jogos do Sub-20 teremos Luíde entre os relacionados, né. Além do Figueiredo, que está machucado ainda, tem o Estevão, que ainda também se recupera de um problema no quadril. Então, o time alternativo do Palmeiras fez 1x0 no primeiro tempo, depois meteu mais três gols no segundo, total 4x0 em Barueri. E, ó, tivemos gols bonitos na partida, hein, principalmente no segundo tempo, dois golaços do Caio e também do Luiziano, dois meia-atacantes que entraram no segundo tempo, ó, vale a pena vocês acompanharem. E eu falei que alguns atletas titulares ficaram no banco, um deles acabou entrando. Na segunda etapa foi o Uberaba, né, camisa 5 aí, que jogou na primeira partida, fez gol de falta, inclusive, na semana passada contra o Sampaio, entrou no segundo tempo nesta terça-feira e deu uma linda assistência. Então, daqui a pouco vocês vão ver tudo o que aconteceu no jogo desta terça-feira. Bom, antes de mais nada, vamos trazer a escalação do Rafael Paiva, como eu falei, uma escalação alternativa, é o time, basicamente, que vem atuando no Campeonato Paulista. Com a exceção do goleiro, né, o goleiro foi o titular mesmo, o César atuou na meta alviverde, o Cauã firmo foi o lateral direito, aliás, foi um destaque, um dos destaques da partida, com dois passos para gol, ou duas participações em gols, né, ele cobrou o lateral, que resultou no gol do Caio, o golaço do Caio, pra mim, o gol mais bonito da partida, daqui a pouco vocês vão assistir. E na lateral esquerda tivemos o André Lucas. Vamos para a zaga, onde tivemos o Gabriel Cruz, que fez gol, ao lado do Pedro Almeida, né, dois bons zagueiros. O Pedro é mais um zagueiro canhoto aí, dessa geração 06. Vamos lá para o meio campo, o capitão Ramon Riquelme, ao lado do Igor, volante camisa 8. E mais à frente, Eric Belé, com a camisa 10, o Belé marcou 3 na ida, né, e aí marcou de novo, agora na volta, foi ele quem fechou o placar, foi ele quem fez o quarto gol, e o Belé também participou com assistência, foi dele o cruzamento para o gol do zagueirão Gabriel Cruz. E no ataque, Jonathan Bernardo, Kidani e o Hugo. Essa foi a escalação, então, escolhida pelo Rafael Paiva. Mas tivemos também alguns atletas interessantes que entraram na segunda etapa, né, já falei do Uberaba, que deu assistência, mas também tivemos, por exemplo, uma estreia. O Gustavo, volante que chegou do retrô, é um meio campista, moderno, fez sua estreia com a camisa do Palmeiras, então boa sorte para ele no decorrer da temporada. E também a volta dele, Benedetti, zagueirão de quase 2 metros de altura, estava há pouco mais de 2 meses fora, por conta de uma lesão, então está de volta o Benedetti, ou para quem não se lembra, no ano passado o Benedetti foi titular praticamente desde que chegou, né, ele chegou da ferroviária, pisou no Palmeiras, pouquinho tempo depois já virou titular, porque trata-se de um zagueiro com experiência de seleções de base, é um zagueiraço o Benedetti, né, então deve ser utilizado, se tudo correr bem, deve ser utilizado como titular pelo Rafael Paiva, né, a gente lembra que no ano passado eram 3 zagueiros, até por conta dos alas, né, o Gilberto e o Arthur dispensam apresentações, né, então o Sub-17 jogava com 3 zagueiros, Benedetti, Vareta e Vitor Reis. O Vareta subiu para o Sub-20 por conta da idade, neste ano o Vitor Reis já até fez partida pelo Sub-20, fez até gol pelo Sub-20, então de repente vamos ver aí se nas próximas partidas ele vai ser utilizado pelo Paulo Vitor Gomes, então de repente sobra vaga para o Benedetti atuar ao lado do Felipe Jack, por exemplo, né, pode ser uma dupla de zaga aí no decorrer da temporada, um palpite meu, claro que a gente tem também outros bons zagueiros no elenco. E no segundo tempo também tivemos outras duas boas entradas, né, além do Ronald, que dessa vez não participou de nenhum gol, fez gol na ida, o Ronald é bom jogador, chegou do Ibraxina, mas também tivemos outros dois atletas que entraram e marcaram gols no segundo tempo, daqui a pouco a gente vai assistir, que foram os dois gols mais bonitos da partida, o Caio e o Luisiano. Bom, vamos assistir então os quatro gols do Palmeiras, primeiro gol do Gabriel Cruz, que foi de cabeça, ainda na primeira etapa, o cruzamento do Eric Belé, subiu muito o Gabriel, então Palmeiras 1x0. Vamos lá para a segunda etapa, o lateral foi cobrado pelo Caô Firmo, e aí o Caio fez um golaço, ó, chapelou o zagueiro, e sem deixar a bola cair no chão, colocou no cantinho com consciência, golaço do Caio, terceiro gol dele na temporada, é um jogador que tem entrado bem. O terceiro gol foi marcado pelo Luisiano, olha o lançamento do Uberaba, ó, que espetáculo com a canhota, hein, detalhe que o Uberaba é destro, ele deixou o Luisiano, que também, sem deixar cair no chão, golaço do Palmeiras, mais um, e para fechar o placar, cruzamento do Caô Firmo, lateral direito, que nas duas partidas contra o Sampaio, deu três assistências no total, e aí o Eric Belé, de cabeça, marcou o quarto gol dele, né, nessas duas últimas partidas de Copa do Brasil. Aí o Verdão que vai pegar na semifinal, o vencedor do duelo entre Vasco e Ceará, eles jogam nessa quinta-feira, lá na casa do Ceará, o Vasco venceu no Rio de Janeiro a ida por 2x0, tá? Então a gente vai ficando por aqui, se vocês gostaram dos gols, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, e comenta, que é sempre muito importante para a gente conversar aqui nos comentários, gosto sempre de saber as impressões de vocês sobre o Sub-17. Comenta aqui quais os destaques da partida, até porque tivemos muitas caras novas, né, em relação aos últimos jogos, então, quem você mais gostou, deixa aqui que a gente vai trocar uma ideia, fechou? Tamo junto, galera, valeu, até mais!